Primeiro, como eu vi as redes sociais hoje, eu vi uma hora e 27 minutos, sendo que foi 17 minutos de WhatsApp, 13 minutos de Instagram, 11 de Safari, 8 de Gmail, 8 de Twitter, 4 de podcast. É uma média de 4 horas por dia no celular, com mais ou menos 95 pegadas. Eu pego 95 vezes o celular. É uma coisa de viciado, né? 95 deve ser, tipo assim, dois maços por dia. Eu fumo dois maços por dia disso aqui. Então eu vejo como público viciado e acho horrível. Agora, uma análise, tentar ver por fora, é... Cara, é o capeta, né? Não é como eu vejo, olha onde a gente está, né? Olha onde a gente está. A partir do momento em que você começa a premiar, a viciar seres humanos em like e premiar like para extremismo, que é isso que as redes sociais fazem, você vai levar o mundo para onde levou. Tem uma matéria do Guardian que saiu, genial, com um monte de gente que trabalhou no Facebook, no Instagram, no Twitter, os caras que saíram dali, porque viram que eles estavam trabalhando com o demônio. E tem dois caras que são geniais. Tem um cara que criou o like. Ele criou o like. Tinha o Facebook, mas não tinha like. Você via a foto e falava, ah, vi sua foto, vi foto do seu cachorro e tal. Então eles não conseguiam mapear o engajamento dos usuários. Uma vez que eles criam o like, você cria o Big Data de uma vez só. Você cria todas aquelas fitas invisíveis entre tudo e todos e você consegue quantificar. O Miguel foi lá, clicou no Atolara Resente, clicou no Paulo Mendes Campos, eu vou mandar o negócio da Livraria Saraiva para ele, da Livraria Cultura para ele, barará, barará. Mas esse cara fala, depois que eles criaram o like, ele viu no Facebook que os comentários começaram a ficar mais extremistas. Porque se você falar, gente, mais ou menos, eu acho que não é bem assim. Talvez o VAR esteja certo, talvez o juiz esteja errado. Você vai ganhar dois likes. Você fala assim, tem que matar o juiz, pendurar ele de ponta cabeça e bater com o VAR na cabeça dele. Você vai ter 350 likes e 900 carinhas bravas. E aí você vai ter sucesso nas redes. Foi isso que os caras fizeram. Outra coisa que tem na matéria é o cara do Twitter, que criou a... Isso aqui, peraí. Está aqui o Twitter. Aí... Deixa eu chegar lá em cima. Quando chega lá em cima, eu puxo para baixo. E ele gira o reloginho e faz assim. Eu faço... E isso cria o mesmo vício da máquina de jogo de Las Vegas. De fazer... E você não precisaria, porque isso é um feed que se alimenta normalmente. Se você pegasse o seu Twitter e olhasse, os tweets de quem você segue, eles entrariam naturalmente. Mas a questão é, quando você puxa para baixo e gira o reloginho, o seu cérebro segura toda a dopamina e a serotonina falando assim, vem recompensa ou vem castigo? Vem recompensa ou vem castigo? Aí, quando vem castigo, solta lá uma adrenalina de medo e frustração, sei lá o quê. Quando vem recompensa, dopamina e serotonina. E você se vicia nesse instante de espera e nessa recompensa. Então, os viciados em Twitter, como eu, são iguais àqueles aposentados que ficam em Las Vegas puxando aquela alavanquinha. Então, a gente se vicia na expectativa e a gente premia a resposta mais extremada. Então, a gente cria isso.